Uma apresentação sobre como usar o Facebook de maneira criativa, para melhorar a sua página, para melhorar a sua comunicação com as pessoas que olham a sua página. Como anunciar para as pessoas certas. Então não adianta, por exemplo, alguém fazer uma propaganda de creme de barbear para mim, que está gastando seu dinheiro à toa. Usando a ferramenta como Facebook, você consegue identificar as pessoas com os potenciais que estão com aquele produto que você quer vender. Você vai aprender também a usar a melhor Instagram para negócios, que é uma ferramenta que está criando muito, está crescendo muito. As empresas estão usando muito o Instagram para colocar informações sobre o seu negócio, direto, somente ao Instagram, já para vender e para conversar sobre a venda de produtos. Depois a gente vai ter esse painel para os empreendedores. Uma das empreendedoras é a Beatriz Danji Chocolate. Vocês ficarem até o final, vocês vão conhecer não só a história, mas também o chocolate da Beatriz, que é muito bom. E aí no final a gente tem um espaço para responder dúvidas, claro. Vocês vão ver que ali atrás tem um cartãozinho. Vocês podem escrever as dúvidas que surgirem ao longo do dia e a gente vai responder no final. Então, com esse programa, a gente capacitou mais de 280 mil pessoas na América Latina, em 157 eventos, 158 coisas aqui. Como eu disse no início, então, o nosso objetivo aqui é ajudar vocês e dar acesso a ferramentas que a gente acredita que podem ampliar o espaço no negócio de vocês, no negócio que vocês querem abrir. Queria, de novo, agradecer a presença de vocês, ver o quanto a gente está feliz.